Propor essa ação para a banca Então perceba que esses elementos Eles estão intrínsecos Eles fazem parte da estrutura Da proposta de intermissão Sem eles, ou a ausência deles De um deles, implica na diminuição da sua nota É tanto que você já sabe que cada competência fala dos centros Mas para você receber os duzentos É preciso que tenha os quatro elementos E mais um essencial Que a banca chama de detalhamento O que é o detalhamento? É você pegar um deles E trabalhar de maneira mais objetiva De maneira mais clara Então eu vou pegar o governo Enquanto responsável pelo quê? Pela ordem do país Seria um detalhamento Ou então, por exemplo, quando eu sugerisse Que a mídia pudesse produzir essas campanhas Aí olha o detalhamento Eu ia dizer que nessas campanhas Poderiam ter reunidas de mulheres Que foram vir com seus companheiros Isso é para a banca Isso é para a banca detalhamento Então gente, esses seis passos Eles são de suma importância Antes de você começar a redigir o seu texto dissertativo Então, esses passos Eles estão dentro da nossa cartilha Que é o documento O livro de cabeceira Eu retirei Porque nem todo mundo tem acesso ainda à cartilha Mas é muito importante que vocês possam imprimir E posteriormente na plataforma da escola Vai ter um link Se não é que já tem Dessa carteira do estudando Porque como eu disse a vocês inicialmente As nossas aulas São sempre baseadas na cartilha Que é o documento Que o INEP Propõe ao candidato Para que ele possa refletir Espero que não tenha ficado Nenhuma dúvida sobre esses seis passos Antes de fazer o texto dissertativo argumentativo E lembrando Nossa próxima aula Vamos trabalhar com produção textual Em que esses seis passos Eles serão colocados em prática Para que nós possamos construir E caminhar melhor Em relação à eleição do ano Esse ano Obrigado Se cuidem E até a próxima aula